Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou dar mais uma dica, não é nem uma dica financeira, é uma dica pra você não ser idiota é basicamente, não seja fã de banco por incrível que pareça, estão surgindo fanboys de instituições financeiras eu não sei o que é esse fenômeno, o cara defende o banco, a instituição financeira dele como se ele defendesse o time de futebol dele, como se ele se defendesse o político ladrão que ele vai votar eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu estou entendendo em certa forma tem um banco roxo aí, que a gente não fala qual que é, mas eles fazem um marketing incrível e as pessoas acham que as soluções deles são as melhores do mundo e os caras acabam virando fã desses bancos o banco vai lá, te dá um cartão de crédito de 50 reais e você fala, nossa, meu Deus do céu, tem um cartão de crédito de 50 reais aqui do banco o cartão de crédito não pontua, o cartão de crédito não serve pra nada e você tem 50 reais de limite, e você acha que o banco é ótimo eu tenho conta no Itaú, eu tenho conta no Banco Sofisa eu tenho conta no Itaú, eu tenho conta no Inter, eu tenho conta no C6 eu tenho conta na 99, eu tenho conta em várias instituições, em vários bancos e o que eu faço? Eu aproveito o melhor de cada um o melhor que cada um tem a oferecer o C6 tem aquele programa legal lá de átomos deles eles tem aquele CDB mais limite de crédito que você investe e vira limite no cartão de crédito pra você gastar eles me dão a tagzinha que eu uso no meu carro que eu uso pra ir pro estacionamento, que eu uso pra viajar e pagar hospedagens de forma automática o C6 nisso é legal o Inter, o Inter ele me dá eu posso receber os ganhos aqui do YouTube em dólar e eles não cobram uma taxa de conversão uma taxa essa, por isso os primeiros pagamentos do YouTube eu recebi na caixa e eles me levavam 10 dólares, 20 dólares, o que eu fazia? pô, o dólar hoje tá 5 conto mas na época já era 80, 90 reais que eles me levavam e o Inter não leva isso por isso eu tenho conta no Inter o Itaú é meu banco principal é meu bancão, todo mundo tem que ter uma conta num bancão é a conta onde a empresa me paga e por isso que eu acabo tendo conta no Itaú o Itaú tem lá as caixinhas dele é um banco digital é um banco digital tem as suas vantagens lá eu uso pra pagar as contas, pra fazer Pix e tudo mais tô usando mais o Itaú agora nesses últimos tempos deixa eu ver o que mais a 99P tinha aquele CDB que até 500 reais rendia 220% do CDI então deixar 500 reais lá era vantagem deixar 500 reais lá era como se eu tivesse mil e poucos reais investido em outro banco então era legal o Banco Sofisa tem aquele bônus de novas pessoas então quando eu indico alguém eu ganho bônus o Banco Sofisa tem CDBs também muito legais condições muito legais eu vou deixar até o link do Banco Sofisa aqui embaixo se você não tem conta se eu não me engano se você investir mil reais por um CDB de 12 meses você ganha 50 reais de bônus é bem legal eu vou deixar o link aqui na descrição então cada banco tem uma coisa boa tem uma coisa ruim eu não pago taxa de jeito nenhum pra ter conta em nenhum banco lembrei agora eu tenho uma conta na Caixa também que eu abri quando eu fui demitido do meu primeiro emprego pra receber o FGTS e algumas coisas usava a Caixa a Caixa também é muito legal pra financiamento imobiliário então você vai fazer um Minha Casa Minha Vida um financiamento imobiliário ter uma conta na Caixa pode ser vantagem então não seja fã de banco não seja ficcionado de banco o banco quer te emprestar dinheiro ele quer que você não pague o dinheiro e que você pague juros exorbitantes pra eles é disso que o banco vive de juros e de emprestar dinheiro beleza? o teu gerente não fala pra você ah, faz um investimento aqui nesse CDB que vai render bem pra caramba ou vai lá e compra a ação da empresa no seu P não ele quer te vender título de capitalização quer te vender empréstimo que é um signado quer que você use cheque especial da tua conta quer que tu atrase cartão de crédito quer que você faça um financiamento num carro com juros legal é isso que teu gerente quer pra ele bater as metas dele então, não acredite em banco não acredite em instituições financeiras aproveite o melhor que cada uma tem pra te oferecer de forma inteligente ah, eu tenho o Itaú lá Visa Platinum o da Azul então, ah, cada dólar que eu gasto vira 2,2 pontos em milhas cara, eu tô juntando milha aqui quando eu juntar uma quantidade de milha legal vou pegar minha mulher vamos fazer uma viagem legal com essas milhas aí não sei pra onde vamos se vamos pra Argentina pro Chile pro Paraguai quem sabe a gente vai pra Paris né, se gastar bastante no cartão é, pra Londres ela quer ver os negócios do Harry Potter lá se você também gosta de Harry Potter deixa teu like aí no vídeo ó, tem o Harry Potter aqui atrás ó, tem as corujinhas também então tem o box de livros ali, ó não sei se dá pra ver no vídeo mas tudo bem mas, assim aproveite o que cada banco tem pra te oferecer não fique preso em nenhum banco entendeu? então aproveite as vantagens de cada um beleza? essa é a minha dica pra você largar a mão de ser idiota valeu? tá com o seu nome dos vídeos tá com o seu nome do canal deixa o seu like deixa o seu comentário manda esse vídeo pra aquele teu amigo que é fã de banco valeu tchau, tchau 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 tchau